Música Ano novo chegando e o que não pode faltar é o bom e velho espumante para a comemoração da virada E nada melhor do que um legítimo capixaba Música E nesse clima de festa e ano novo a gente veio no circuito do Caravaggio aqui em Santa Tereza Conhecer o primeiro produtor de espumantes aqui no estado Pioneiro também na produção com jabuticaba O espumante da família Esperandil já é tradição para muitas comemorações Há 16 anos na produção artesanal tudo começou em um erro A gente não trabalhava com vinho nem espumante nada Na verdade era trabalho com frutas, pêssego, ameixa e a venda da uva Aí deu um erro de fermentação nesse produto ali e a gente seguiu para o espumante Nem começou com vinho, foi diretamente para o espumante, a parte mais difícil Música A produção de uma garrafa de espumante pode demorar cerca de seis meses Tudo começa no cultivo das uvas ou da jabuticaba Indo para uma transformação do vinho e depois para uma segunda fermentação Fazem que o açúcar é colocado para provocar o efeito da espuma Nesta etapa a vinícola precisa ficar fechada Já que as garrafas correm o risco de estourarem em um dos processos de fermentação A gente colhe a uva, faz o processo normal que seria de um vinho comum Respeita todas as regras das fermentações, a tumultuosa, a alcoólica, a malolática Quando terminou todas essas fermentações a gente dá início ao espumante Isso vai durar mais ou menos em torno de 90 a 100 dias A partir daí a gente tem mais 90 dias para caminhar para chegar ao espumante Você tem que provocar a segunda fermentação para dar essas bolhas que você viu na garrafa aqui Esse processo é quando você vai envasar ele, que você provocou a segunda fermentação Que elas vão ficarem deitadas em um espaço isolado, dentro da vinícola, separado Elas vão ficar por um período de 30 dias O ideal seria ficar mais, mas como a produção é pequena A gente está colocando que a Embrapa, que regulariza isso, dá autorização para você vender Esse período dos 30 dias, o mínimo possível entrar lá dentro, até a gente evita entrar Porque corre o risco de estourar pela oscilação de temperatura Você fica abrindo e fechando porta, a vinícola é pequena, então dá esse problema Com o fim do ano, a sede da pequena vinícola passa a receber mais visitantes E as prateleiras têm que ser repostas diariamente E para atender a demanda, a produção anual da bebida gira em torno de 20 mil garrafas Atualmente a gente está produzindo em torno de 20 a 22 mil garrafas Mas a gente tem ideia de produzir entre 40 a 50 mil garrafas nos próximos dois anos São seis opções de espumantes para comemorar a chegada do ano novo A gente tem aqui hoje esse Brute, que seria o carro-chefe da gente, que é feito com uma malvazia Tem um Rosé Demiseque aqui, que a gente usa uma variedade de Moscatel Usa o da Niágara Rosada, que faz um espumante branco Demiseque, que tem uma aceitação muito grande também Faz o Moscatel Branco Suave, que é o que está em falta no momento E fabrica o de Jabuticaba também Todos eles são feitos pelo método Champenoise Com tanta variedade, dá para entender por que a Casa dos Espumantes é parada obrigatória em Santa Tereza Agora é hora de provar E aí E aí